Estou aqui, vou te lembrar de como tudo começou Agora é pessoal, foi por você que ficamos bem aqui Só tentando entender e saber porquê Em todas as noites havia alguém que tentava nos espiar A cada momento do nosso tormento queríamos te encontrar Não diga que se lembrou dos sonhos que já arruinou Não, não deve fingir que se importou, pois eu me lembrei Você não se arrependeu de ter tirado o que é meu Não, não deve fingir que se importou, pois eu me lembrei Eu sinto muito se foi assim Eu só queria trazer de volta o que perdi Me sinto encurralado por não ter lembrado Tantas vidas perdidas, jogadas de lado Mas aquele que um dia por mim foi amado No final não pude mais encontrá-lo Não dá mais Não quero que isso seja assim Agora devo me despedir Não diga que se lembrou dos sonhos que já arruinou Não, não deve fingir que se importou, pois eu me lembrei Você não se arrependeu de ter tirado o que é meu Não, não deve fingir que se importou, pois eu me lembrei Não, não deve fingir que se importou, pois eu me lembrei Não, não deve fingir que se importou, pois eu me lembrei Não, não, não fingir que se importou, pois eu me lembrei Não diga que se lembrou dos sonhos que já arruinou Não, não deve fingir que se importou, pois eu me lembrei Você não se arrependeu de ter tirado o que é meu Não, não deve fingir que se importou, pois eu me lembrei Não, não deve fingir que se importou